Deputados que integram a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pediram à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a rescisão do contrato da concessão da empresa de ônibus Gardênia, que atende 150 municípios nas regiões centro-oeste e sul de Minas. Bem, o deputado doutor Maurício do Partido Novo entregou ao secretário Pedro Bruno documento com denúncias como atrasos, problemas sanitários e de má conservação dos ônibus. Segundo o deputado, os ônibus da Gardênia estão mal conservados, têm parabrisa quebrados, sofrem constantes acidentes e sempre se atrasam. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do governo de Minas, Pedro Bruno, afirmou que a empresa Gardênia já preocupa o governo, porque tem vários contratos com o Estado e tem sido uma das viações com o maior número de reclamações. Só em 2023, neste ano, segundo Pedro, a Gardênia passou por 66 vistorias, que resultaram em 365 notificações de irregularidades a serem corrigidas. Agradecer ao secretário Pedro Bruno da Sinfra, que está nos atendendo aqui mais uma vez nessa audiência que nós marcamos para resolver o descaso da Gardênia com a nossa população. A empresa Expresso Gardênia, que há mais de 10 anos tem sido questionada pelos deputados, pelos prefeitos da região, que a população tem sido sacrificada. Primeiro, com a má qualidade dos ônibus, problemas sanitários, problemas mecânicos, acidentes, atrasos, pessoas que precisam de uma consulta, atrasam duas, três horas, perdem a consulta, perdem o procedimento hospitalar. Então, chegou a hora de tomar alguma atitude. E nós viemos aqui atrás do secretário, como deputado estadual, dizer que chegou a hora de fazermos a caducidade, que reza do contrato de concessão. Quando a empresa não cumpre o contrato, pode ocorrer a caducidade, e se for o caso de ocorrer a caducidade, que faça uma nova licitação com pelo menos duas empresas, para que tenhamos a concorrência pública. Senão, a empresa pode cair de novo nesses casos que está acontecendo com a Gardênia. Então, agradeço para o secretário que nos recebeu com muita cortesia, secretário. Deputado, sempre a satisfação recebê-lo aqui no nosso gabinete, para tratar de um tema fundamental, que é o tema do transporte intermunicipal de passagem. A nossa preocupação principal é com a segurança de milhares de munílios que utilizam diariamente o transporte intermunicipal para ser utilizado a trabalho, tratamento de saúde. Então, hoje eu recebo com muita responsabilidade a demanda do senhor. Infelizmente, a Gardênia, que é uma funcionária de várias linhas aqui do estado, não vem prestando um bom serviço. Ela é uma das campeãs de reclamação. E nós temos adotado, e desde que assumi que intensificadas as ações de fiscalização, estão apenas no ano de 2023. Já fizemos 66 fiscalizações à Gardênia. Mais de 365 notificações, períodos que não comprimem a previsão contratual. E nós temos atuado dentro do contrato, atuando sempre com o direito também à ampla defesa, para que a gente possa resguardar o interesse e a segurança dos milhares de munílios que ele vai fazer. Então, recebo muita responsabilidade. Vamos tomar todas as providências que tiverem aqui ao alcance da Secretaria, para que a gente possa segurar, em primeiro lugar, a prestação de um bom serviço, de qualidade para os munílios. E que a gente possa, dado o direito devido à defesa, também poder tomar as providências necessárias para uma empresa que não vem prestando serviço. adequada à população.